Homicídio doloso. Esse é o crime que o condutor do Honda Civic, envolvido em um grave acidente na Avenida Paraná, será indiciado. O carro atingiu o motociclista Daniel Henrique, de 32 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Câmeras de segurança registraram o acidente e flagraram o automóvel furando o sinal vermelho da avenida. As informações sobre o inquérito foram confirmadas pelo delegado-chefe da 7ª Subdivisão Policial de Umarama, Dr. Osnildo Carneiro Lemes. De acordo com o delegado, com as imagens e depoimentos de testemunhas, foi baixada a portaria por homicídio condolo eventual, pelo motorista furar o sinal e conduzir o veículo em alta velocidade. O delegado também aguarda o resultado de um exame médico para saber se ele estava ou não alcoolizado. O carro era ocupado por quatro pessoas, o condutor, sua esposa, a cunhada e seu filho, um menino de quatro anos. A moto era ocupada apenas pelo condutor Daniel, que trafegava pela rua Governador Neibraga e foi atingido pelo carro. Todos os envolvidos precisaram de atendimento médico. O acidente mobilizou socorristas do SAMU, bombeiros, policiais militares e guardas municipais. A cunhada do motorista e a criança já receberam alta médica. Daniel chegou a ser socorrido com vida, mas entrou em óbito no hospital horas depois. No final da manhã desta sexta-feira, amigos e familiares realizaram um protesto próximo ao local do acidente, pedindo por justiça. A gente só clama por justiça, perdemos nosso amigo sábado passado aqui e amigo íntimo a gente entende, vendo os fatos a gente entende que não foi um simples acidente, a gente acredita que foi um assassinato, um homicídio. Então a gente busca apenas por justiça, não estamos aqui em busca de vingança, com ódio no coração. A gente apenas sofre esse momento de dor pelo nosso amigo e buscamos a justiça, clamamos por justiça, nada mais.